Oi cara de boi, eu estou muito, 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 muito empolgada hoje, deu pra perceber né? Mais uma vez eu vou testar uma loja diferente de coprinhas da China, gente Eu estou amando esse mundo de testar lojas, você abre um novo horizonte na sua vida e você acaba encontrando coisas muito estilosas E gente, estou apaixonada pelo seu emprego hoje, sério, eu vou ficar tipo uma bobada, tipo Ai eu amei isso, eu amei isso, eu amei aquilo, eu amei isso, então já estejam preparadas E se você é dessa e estava falando nos comentários Quem faz mais vídeos de coprinha, quem faz muito tempo que você não grava vídeos de coprinha Já sabe, clica em gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo, faz ele bombar, faz ele encher de curtida Compartilhamento, que vocês sabem né? Vocês mandam e eu obedeço, eu sempre vou procurar colocar aqui no canal os vídeos que eu vejo que vocês mais me pedem Então se vocês querem, clique em gostei aqui embaixo E também, não deixe de se inscrever no canal, porque aqui tem muito conteúdo pra você E com certeza você vai achar alguns vídeos aí que são a sua cara Então chega de blá 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 e vamos nessa Pra começar, é lógico né, eu tenho que falar que loja é essa? É claro que vocês já viram no título e na miniatura É a New Chic, ou New Chic, alguma coisa assim Eu achei ela bem legal, tem muita, mas muita, mas muita coisa bonita naquele site Porque tem site da China que você entra e fala assim, vou comprar não sei o que E você tem que rodar o site inteiro pra você encontrar alguma coisa que você realmente goste O que tem de coisa cafona é pra acabar A minha primeira comprinha eu já estou usando É essa toquinha aqui ó, essa toquinha pretinha Todas as comprinhas de hoje vieram nessa embalagem aqui Olha que bonitinho, olha só E os links de cada produto, como sempre, estarão aqui embaixo no box de informação E também lá no blog, que também está aqui embaixo no box de informação Então nada de chegar aqui embaixo e falar Seria ótimo se você colocasse os links né? Fico pra morrer A minha segunda comprinha Eu amei tanto ela Gente, olha isso Vê se não é a minha cara Vê se não é a coisa mais linda que vocês já viram nesse mundo E vocês tem dúvidas se eu não usei isso todos os dias, literalmente Usei mesmo Eu tenho sapato de tudo quanto é lugar, tudo quanto é loja, de tudo quanto é valor Mas assim, todos os tênis que eu já tive na minha vida Esse aqui é o mais legal Esse é o mais style, esse é o mais bonito Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista e eu estava muito ansiosa, fazia um tempo que eu estava namorando ele E eu estava muito ansiosa para ele chegar e quando ele chegou foi alguma coisa tipo Ai meu Deus, gente, ai meu Deus, desculpa Desculpa aí, mas eu tenho que botar esse sapato agora Porque estamos destinados um ao outro Olha o maçã do correio Ele é a melhor coisa mais linda Desse mundo Eu já estou um pouquinho preocupada também Porque como eu usei várias vezes, tipo, todos os dias Ele deu uma descolada aqui, ó Ele começou a querer soltar aqui, ó Também porque eu sinto igual uma louca, né? Porque senão eu tento pra você ficar dobrando Mas assim, né? O que nós faz quando isso acontece? Não tem empolho É claro que você também pode mandar ele para o sapateiro, né? Que seria muito mais eficiente do que passar cola para scrapbook no seu sapato Mas eu sou assim Fazer o quê? A próxima comprinha também eu amei muito E eu já usei várias vezes, tipo, milhões de vezes Tipo, todo dia também Inclusive, ela já está até bem sujinha, bem cardinha Precisando de um banho Mas não ia dar tempo de eu lavar e secar E trazer aqui para mostrar para vocês Então vai assim mesmo Que é esse blusão aqui, ó Xadrez Olha só Vê se não é a coisa mais estilosa desse mundo O bom é que a qualidade dele é excelente Ele não é aquela blusinha de flanela fininha Que vai passar frio Não, você pode usar isso como um casaco também Porque ele tem um capuz aqui, ó O tecido é muito bom Muito maravilhoso E aqui dentro, ele é... Ele tem uma segunda camada Ó, a costura dele é excepcional Você não vê a costura por fora Mas você consegue ver que é bem resistente E você também não vê a costura desse lado aqui, ó Todo muito bem feito Muito bem acabado Eu fiquei muito feliz com esse casaco E eu usei ele, tipo, uns dois dias seguidos E eu só tirei mesmo Porque estava realmente muito sujo E precisava de ser lavado Eu peguei cinza Porque eu já tenho algumas Tipo, umas três camisas de flanela vermelha E aquela coisa Sempre que eu vou pegar uma camisa de flanela Eu pego a vermelha Porque a pessoa não consegue sair dessa área de conforto Não consegue pensar, tipo Não, você já tem uma camisa de flanela Não precisa comprar outra E essa aqui, ela também tem a vermelha Mas na hora eu usei E meu cérebro falei assim Não, vamos pegar a cinza Porque a cinza você não tem ainda E foi muito bom Mas agora eu quero pegar a vermelha também A minha próxima comprinha eu não usei ainda Que foi esse casaco aqui, ó Por que que eu não usei? Porque ele realmente é extremamente quente, olha Ele é bem maciozinho, ó Tá vendo que ele é... Parece um ursinho de pelúcia Ele é compridaço, ó Ele é tipo aqueles casacos Que você pode usar como vestido Ele tem um bolso Tem dois bolsos, né Tem um zíquer que ele é bem forte Olha, dentro inteiro ele é fofinho Assim, dessas roupas que eu pedi aqui Eu não tenho nada do que reclamar São exatamente... Na verdade são melhores do que eu esperava A costura, o acabamento Como eles são quentinhos A forma que ele foi feito Como ele se encaixa no corpo Eu não tenho do que reclamar Foi maravilhoso pra mim E eu fiquei muito feliz com as minhas compras E aí, eu não sei se vocês acompanharam a minha saga lá no Snapchat Mas aquela bolsa prata que eu amo Sabe? Que eu usei Que eu mostrei nos últimos vídeos Ela arrebentou a alça Eu não sei porquê Essas coisas Só porque eu carrego no computador No meu celular Os tijolos, umas pedrinhas Pra atacar nos outros E o meu lanchinho da tarde Ela tinha que arrebentar E agora eu fiquei sem mochila E aí eu pedi no New Chic Essa mochila aqui, ó Ai, gente, minha cara Então, o que eu tenho a dizer dela? Eu adorei a estampa Eu adorei a cor Porque eu nunca tive uma mochila vermelha Ela tem de outras cores também Acho que tem azul Tem preto Tem algumas outras cores Mas eu pedi vermelho Porque eu acho que vermelho combina mais com esse tema de comidinhas Lembra tipo McDonald's Então, eu achei ela muito estilosa, assim Pra tirar foto, pra tudo mais O que eu não gostei dela É que, assim O zíper eu não achei tão forte, assim Ele dá uma... Ó, ele dá uma enroscada na hora de abrir E outra coisa que tem nessa mochila Que eu não entendi, sinceramente É que, assim, ó Vocês estão vendo que aqui ela fica a coisa mais linda, tá vendo? Só que essa costura aqui, ó Atrapalha na hora de você levantar a alça, ó Fica um bagulhinho bizarrinho, ó Tá vendo? Tipo, eu não entendi porquê Porque eu vou usar isso aqui, ó Por que tem que ter essa costura aqui? Ó, fica estranho, tá vendo? Parece que ela não vai Parece que foi costurada sem querer, sabe? Mas, enfim Até aí, tudo bem Mas teve outra coisa que eu não sei Eu acho que vou fazer alguma gambiarra pra evitar Mas, assim, ó Vocês viram que eu coloquei a alça certinho, tá vendo? Só que no primeiro dia que eu fui sair com ela nas costas Ela esticou todinha, tá ligado? Ela ia nas minhas costas e ela ia abrindo e baixando, assim Então, talvez eu dê um nó aqui Não fica assim bonitinho, mas Já evita isso e... Problema resolvido E vocês sabem que eu amo, 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 amo toca, né? Não sabe, não? E é claro que eu não ia comprar só essa toca aqui Então eu comprei também essa toca aqui Falhou Ela tem uma estrelinha aqui, ó Porque eu andei pensando E todas as tocas que eu tenho são todas de lã Eu tenho essa aqui, que é de lãzinha, assim, mais tradicional, né? Aquelas toquinhas tradicionais de inverno E eu tenho outra igualzinho essa que só muda a escrita E a maioria que eu tenho mesmo são aquelas de lã que tem um pompomzão em cima Só que, assim, aqui em Curitiba é uma loucura Tipo, tá frio, aí amanhã tá quente, daí amanhã tá frio, daí amanhã tá quente Depois tá chovendo, depois tá geando, depois tá nevando, depois tá quente Eu amo toca Então essa aqui é uma toca que ela realmente não esquenta Ela não é uma toca de inverno, assim, sabe? Você pode usar no verão Ela é mais estilosinha mesmo Sem falar que ela é extremamente confortável Sério, tipo É muito bom ficar com ela na cabeça Olha, ela é mais estilosa Eu fico bonitinha com ela E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON